A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br Boa noite, estamos começando agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. Um caminhoneiro foi esfaqueado em uma tentativa de furto em Camacuã. O homem apontado como vítima seria Tadeu Júnior Almeida de Souza, de 35 anos, de Cachoeirinha. O profissional participava da greve dos caminhoneiros desde a semana passada. Ele foi atingido por golpe de faca no abdômen e teria passado por um procedimento cirúrgico no Hospital Nossa Senhora Aparecida ainda na madrugada de hoje. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Camacuã não devem ser afetados pela paralisação de caminhoneiros. Segundo a associação, o veículo Fiat Ducato, que é utilizado para o transporte, foi abastecido nesta segunda-feira. O combustível deve ser suficiente para manter o transporte pelos próximos dias. A APAI de Camacuã é uma instituição de referência na prestação de serviços em defesa do direito da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. O Rio Grande do Sul tem mais de 100 pontos de manifestação em rodovias estaduais. Apesar de o discurso do governo federal de que as manifestações estão encerrando, os protestos dos caminhoneiros chegam ao nono dia, com ainda mais mobilização no Rio Grande do Sul. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, são 121 pontos em rodovias estaduais, onde há concentração de caminhoneiros. O Cine de Camacuã oferece vagas de emprego para a região. O horário de atendimento da agência é de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. É necessário apresentar a carteira de trabalho para atendimento. Cinco carretas que estavam paradas no ponto de manifestação da BR-116 em Camacuã foram enviadas na tarde desta terça-feira para a região sul do estado. Os veículos estão carregados com combustível e irão abastecer cidades como Pelotas, Rio Grande e Jaguarão. As carretas são pertencentes à rede SIM e, segundo informações, levam combustíveis para os veículos das áreas da saúde e da segurança pública. Elas partiram de Camacuã, escoltadas pela Brigada Militar. Os veículos de carga estão identificados com adesivos nos parabrisa, indicando a utilização dos combustíveis. Também na tarde de hoje, dois caminhões para transporte de medicamentos foram liberados pelos manifestantes. Esses veículos estavam vazios e, segundo informação, irão iniciar o transporte de remédio. O homem foi preso na madrugada desta terça-feira em cumprimento de mandado de prisão em um ônibus que presta serviço para a Secretaria de Saúde de Itapes. Conforme as informações, através de denúncia anônima, o indivíduo de 49 anos, de iniciais LRVS, conhecido como Negrinho, foi abordado em meio aos passageiros. Após receber o auto de prisão, o mesmo foi convidado a descer do coletivo e conduzido à delegacia de polícia de Camacuã para as providências necessárias. Ele permanecerá à disposição do judiciário. Mais informações e outras notícias você confere na nossa programação em www.lagoatv.com. Siga também nosso Facebook, facebook.com.br Lagoa dos Patos TV. Tenham todos uma ótima noite.